Eu vou trazer para você, então, alguns benefícios da hipnose, que são, dentro dos vários benefícios, os que nós, normalmente, focamos no processo da aprendizagem e da educação. Então, um deles é o aumento da concentração. A hipnose, ela vai te permitir esse aumento da concentração, porque, inclusive, o foco aumentado é um dos princípios naturais para se levar à hipnose. E aí, com a hipnose, isso é exacerbado, isso é estimulado, isso é expandido. Também, o relaxamento físico. É comum que as pessoas, quando passem pelo estado de hipnose, elas entrem numa forma de relaxamento físico adequado e que vai fazer com que a pessoa se sinta completamente confortável e relaxada mentalmente e fisicamente. Também, o processo de acelerar a aprendizagem. E, para isso, a gente alia com técnicas e métodos. Falar um pouquinho mais adiante. No final das contas, a hipnose, ela pode aliviar, então, o cansaço e o estresse. Um dos grandes motivos do branco na hora da prova é, justamente, o seu cansaço mental, o estresse, mas, principalmente, a ansiedade. Se você está ansioso, fatalmente, ou você está tratando de viver no futuro e não no presente, logo, você elimina aquilo que está diante dos seus olhos, que é justamente aquilo que você gostaria de lembrar. E aí, você tem um branco, justamente, na hora da prova. O momento menos oportuno possível, não é verdade? Então, o primeiro desses benefícios seria, justamente, o relaxamento e a redução da fadiga. É justamente isso. Quando nós entramos no estado de hipnose, uma das coisas que acontece é que todo o nosso corpo, ele entra num estado de relaxamento que eu chamo de relaxamento adequado. Por que um relaxamento adequado? Ele é diferente, ele não é necessariamente parcial, ele é completo. E ele é, normalmente, um relaxamento mental e físico. Você pode, obviamente, direcionar, tem técnicas diferentes de relaxamento. É comum, dentro da hipnose, a gente trabalhar o relaxamento progressivo, para que as pessoas possam ir trabalhando esse relaxamento para dar espaço ao processo de indução e de sugestão. Você, talvez, como um hipnoterapeuta, talvez faça bastante uso desse tipo de relaxamento. Mas existem várias outras técnicas. O mais importante é que esse é um dos principais benefícios quando nós falamos de aprendizagem. Porque uma mente relaxada, uma mente tranquila, ela abre espaço, justamente, para a frequência cerebral, que permite, não só a assimilação da informação com maior naturalidade, mas, também, permite que você possa resgatar informações de maneira mais otimizada. Então, por exemplo, se eu sou um professor, como eu disse antes, por que eu não usaria uma hipnose clássica ou uma hipnose tradicional numa sala de aula? É porque eu não necessariamente preciso utilizar a sala de aula como um palco para que eu possa demonstrar o fenômeno em si. O que eu faço é, eu crio de forma coletiva, através de padrões de linguagem, por isso eu disse que na hipnose educacional ela se assemelha mais ao modelo ericksoniano, né? Mais conversacional. Mas, sem necessariamente colocar a pessoa em transe. Então, eu crio isso de forma coletiva, utilizando aqueles dois elementos da fórmula. A confusão mental e trabalhar respostas para as dúvidas. Então, eu faço isso de forma coletiva ou também individual. Se eu estiver, sozinho, buscando os benefícios da hipnose para que eu possa, através da auto-hipnose, buscar esse relaxamento e redução da fadiga, perfeito. Eu vou fazer isso de forma individual. Então, a aplicabilidade disso, ela pode ser tanto num ambiente onde você pode fazer isso de forma coletiva, como de forma individual. O benefício da hipnose em si, no que diz respeito ao relaxamento ou redução da fadiga, é indiferente. O segundo benefício seria justamente esse da redução da ansiedade. Porque se nós estamos próximos, como eu disse antes, de um dia onde eu vou fazer uma prova, vou fazer ali, eu tenho, por exemplo, um dia importante, onde eu tenho que demonstrar aquela habilidade que eu estou buscando aprender. De repente, alguém está buscando aprender a tocar piano. E aí tem o dia do concerto, onde ele vai fazer essa primeira apresentação, ou de repente ele vai fazer uma apresentação, já não é a primeira, mas já é importante. Isso é diferente de alguém que vai lá estudar para poder fazer uma prova. Não deixa de ser a experiência muito similar àquela de fazer uma prova, de falar em público, como fazer uma apresentação da habilidade ou do conhecimento que está sendo adquirido, né? Daquilo que a pessoa quer aprender. Com relação à ansiedade. A ansiedade, ela se manifesta independente daquilo que nós estivermos fazendo. No contexto da aprendizagem, a ansiedade, ela vai estar presente, tanto durante o processo de assimilar novos conhecimentos, como na hora de colocar esse conhecimento em prática. Então, o que a gente precisa fazer com a hipnose é justamente dosar como essa ansiedade, ela pode ser manifestada. Então, você busca reduzir essa ansiedade em ambos momentos. Durante o processo de estudo, enquanto eu estou estudando e vejo ali uma quantidade enorme de conteúdo que eu preciso estudar, livros e mais livros, e no final das contas, acabo me colocando nessa condição ansiosa, trabalho a hipnose para reduzir isso. Posso usar auto-hipnose e hipnose. Tudo isso que eu estou falando, você pode usar tanto a hipnose com o outro, ajudando esse outro, como você aplicando com você mesmo, ok? Então, esse é o segundo benefício, a redução da ansiedade. O terceiro benefício seria o que eu vou chamar de melhora na concentração ou melhora no foco. Não necessariamente você vai ter uma situação onde você vai estar hiperconcentrado quando você estiver estudando. Por quê? É normal e é comum haver distrações. Então, para isso, você usa certos recursos para evitar distrações. Talvez você já tenha estudado e visto várias dicas a respeito disso. Desliga o celular, tira os distratores que você tem por volta de você, qualquer coisa como, por exemplo, WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo isso, né? Fecha a porta, diz para as pessoas que isso não vai... Enfim, existem várias coisas que você pode utilizar como dicas para poder evitar que você perca o teu foco de atenção e concentração. Mas nós sabemos, você e eu sabe, que quando nós estamos estudando, eu agarro, de repente, um livro, né? E eu agarro o livro e começo a ler o livro, né? Começo ali a ler o livro. E enquanto eu estou lendo uma linha, uma segunda linha, na terceira linha, eu já começo a sair do livro e ir para outro lugar. Por que isso? Porque o meu pensamento, ele viaja, ele vai acompanhando, às vezes, o que está escrito e, às vezes, alguma lembrança, alguma memória vem ali e eu acabo perdendo o meu foco de atenção, tenho que voltar e ler aquele parágrafo. Me diz você, se você já não leu, às vezes, o mesmo parágrafo, muitas vezes, duas, três, quatro vezes, até você... Não, agora eu vou focar, deixe eu terminar de ler esse parágrafo, né? E isso é normal acontecer. E isso acontece ainda mais quando nós estamos cansados. Lembra que a primeira coisa que nós falamos é reduzir a ansiedade à fadiga. Então, quando você faz isso, relaxado, você vai ler, você já naturalmente cria um ambiente, né? Usando as dicas que normalmente a gente tem, mas usando, de repente, a hipnose, aí eu vou entrar nesse detalhe agora, você já cria um ambiente natural para poder melhorar o seu foco e o seu foco de atenção e concentração. A hipnose, ela, quando você treina a hipnose, tanto como auto-hipnose, como alguém hipnotizando você, é normal que você entre num condicionamento e natural de direcionar o teu foco de atenção. Muitas vezes, muitas pessoas chamam a hipnose como um direcionamento do foco de atenção. A frase mais comum é, hipnose é um estado alterado de consciência. Vou te dar um exemplo de estado alterado de consciência e você não me diz se isso não seria mudar o seu foco de atenção. Você está agora assistindo isso. Eu não sei se você está assistindo no celular, no computador, não sei se você está assistindo isso num tablet, não sei o lugar onde você está assistindo isso. Você pode estar numa praia, você pode estar no seu quarto, você pode estar num ônibus, você pode estar em algum lugar que eu não tenho nenhuma ideia agora. Mas, independente do lugar onde você esteja, o que poderia acontecer agora é que, de repente, vou buscar algo muito improvável, só para poder dar um exemplo e trazer algo bem ilustrativo. Um meteoro caísse próximo de onde você está. Todo aquele barulho, toda aquela situação, iria fazer com que o seu foco de atenção saísse imediatamente daqui e fosse para lá. Não é verdade? Por mais que você quisesse, talvez, manter o seu foco de atenção aqui, é muito provável, 99,99% para não dizer sem, que o seu foco de atenção ia virar, ia diretamente para onde aconteceu aquilo. Isso é normal, é natural, né? Aquilo que chama atenção, você vai direto, os seus olhos vão para lá. E para onde os seus olhos vão é onde vai também o teu pensamento. E se os seus olhos não acompanham, você permite que o teu pensamento leve você para aquele foco onde você quer. Então, a hipnose, o que ela vai permitir nesse sentido, é direcionar o teu pensamento e criar uma condição onde você baixa a frequência cerebral, para que, nessa frequência cerebral, de um relaxamento adequado, como eu chamo assim, muitas pessoas chamam isso de estado alfa, você entra nesse estado, nessa faixa de vibração, e aí o que vai acontecer é que você começa a minimizar as possibilidades de interferência externa. No mais, eu quero agradecer a tua participação aqui no meu canal, quero também te pedir para se ainda não inscrito, se você ainda não está aqui inscrito, que você se inscreva no canal e ative a notificação para que qualquer outro novo vídeo que eu venha publicar aqui sobre todos os assuntos que eu falo e que são, de repente, do seu interesse, você possa receber essa notificação e já ser um dos primeiros a assistir. No mais, eu deixo com você um grande abraço e até o próximo vídeo.